Eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais ainda mais E as coisas tudo vai dar certo pra você Confiando em Deus, tá? É o que eu espero, tá? É o que eu sonho, que você tenha mais e mais, tá? Tocou na minha gata e ela geme E minha pede, pede a fã não, meu amor Eles querem o segredo da fama Sete jatos, toda minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas negras E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu joga esse dólar Carro cheio de tamarada E ela desce na pãe Ela joga um pouco de couro E eu joga esse dólar Carro cheio de tamarada E ela desce na pãe Ela joga um pouco de couro Não é só de sol É um bicho de história A surdida até meu fogo Sempre aprendendo a fazer tudo Não dá um rei, um blu O couro se pega a minha bicha Ela quer se minha cama Vai na cama do dólar E ela quer muito mais Tudo pra doida Vai desativar e não é nega E eu Trouxe esse sangue Carro cheio de namorna Avisei com a família Só falta amanhã O que ela pede Ela quer prazer É diva, tá doida Ela é sim prazer E eu sou um Ai, não é só de sol Da minha quebrança Eles mandam meu nome nele E cê quer saber Como eu faço direito E é Olha o brilho do paté Essa peguei foi do befre Meu mano tem o faro do que? Que é love insólita o Dery Olha o brilho do paté Essa peguei foi do befre Meu mano tem o faro do que?